O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É criptomoedas, paga boleto, recarrega celular, Uber, saca dinheiro em real, ou da sua criptomoeda direto e rápido pela Kamani. Nunca foi tão fácil, link abaixo. Criador do Ethereum critica ações de Elon Musk no Twitter, caminho ao autoritarismo. Vitalik Buterin é contra banimento de contas e prefere um sistema que dê mais tempo de adaptação aos usuários antes de imposição de novas regras. Então é interessante que a gente viu até esse momento várias redes sociais simplesmente banindo em um conjunto de assuntos que você não poderia falar, um conjunto de palavras que você não pode citar. Então veio aí a crise do Covid-19, você não podia falar nada a respeito. Agora, de vez em quando, você pode falar alguma coisa, de vez em quando você pode citar um negócio ou outro, mas ainda assim é uma dificuldade danada pra você falar aquilo que você realmente precisa. E o que o Elon Musk fez não é nada muito diferente em relação às redes sociais, mas comparado ao que o Twitter fazia antigamente, não tem muita diferença, mas ainda assim tem um pouco mais de liberdade. A diferença é que ele tá tomando decisões mais baseadas em gosto. Se bem que antes também era muito baseado em gosto, né? Ele mesmo expôs que muitas vezes perfis eram bloqueados sem sequer ter tido qualquer tipo de violação das regras, mas uma pessoa foi lá e falou, não, eu não quero que essa pessoa diga isso. Outro ponto que eu tava lendo também em um dos materiais publicados pelo Alexandre Costa é que se você falasse a respeito do Grande Reset, você já tinha aquele flagzinho do Twitter há um tempo atrás falando que isso daí era uma teoria da conspiração, que não existia. aqui no YouTube também, se você vai e fala a respeito da... se você afirma a planicidade, entende? A planicidade da Terra, não é o que eu estou fazendo agora, mas se você afirma isso, você também leva um aviso abaixo do seu vídeo falando que isso daí não é verdade e tudo mais. E, gente, eu acredito que todo mundo tem que ser livre pra fazer o que quiser, tem que ser livre pra falar o que quiser e acreditar também no que quiser. se o cara quer acreditar que a Terra é desse jeito, deixa ele acreditar, se ele quiser acreditar que a Terra é uma bola, deixa ele acreditar e que cada um seja feliz da maneira como quer. A diferença é que quando o que a pessoa acredita condiz com os ideais propagados aí pela grande mídia, aí tá tudo certo. Agora, quando o que a pessoa acredita não condiz muito com os ideais apregoados pela grande mídia e pelo politicamente correto, aí essa pessoa é um teórico, enfim. Daí o Twitter, um tempo atrás, dava o flag falando que a história do grande reset era uma teoria da conspiração, enfim, e, em vez ou outra, apagava os tweets. E daí, eis que o Fórum Econômico Mundial declarou o grande reset mundial. Nossa, não houve nenhum tipo de pedido de desculpas, nem nada similar. Daí a gente vê agora o criador do Twitter, aliás, um dos criadores do Ethereum, realizando essa crítica aí ao Elon Musk. Ah, estamos diante aí do caminho para o autoritarismo com o Elon Musk no comando. Pô, e antes não tava? Cadê o seu protesto antes do Elon Musk assumir? Então, isso daí é uma hipocrisia gigantesca, não é mesmo, pessoal? A FTX quer permissão para vender FTX Japão e FTX Europa, bem como a Ledger X. As quatro empresas que a FTX quer vender foram adquiridas recentemente. Os advogados argumentam que isso simplifica o processo de venda. É interessante, a empresa foi pega cometendo uma fraude, foi pega realizando algo horrível, foi pega de calça riada e agora ela quer solucionar todos os problemas da vida vendendo. Claro, ela sabe que não vai solucionar, o mercado também sabe que não, mas eu penso que isso daí não vai fazer diferença e a venda não tem que ser feita pela FTX. Isso daí já tem que ser assumido. Eu sou contra a presença do Estado, mas já que o Estado tá no meio do caminho, a gente tem que ter... Eu entendo aí o libertarianismo e as visões utópicas da sociedade, o quão lindo também o comunismo é. Pô, vamos ser sinceros, gente. Comunismo e socialismo são visões lindas e maravilhosas de como a sociedade poderia funcionar, todo mundo se ajudando, todo mundo se esforçando da maneira igual, de uma forma igual, todo mundo ganhando a mesma coisa. Só que a gente sabe que na prática certas coisas não é que tem uma possibilidade baixa de acontecer, é que nunca vão acontecer. E já que estamos na vida real, no mundo real, em que não temos que trabalhar com as alternativas reais, então eu digo que o que deve acontecer é pode até vender a FTX Japão, a FTX Europa, a Lederex, enfim, essas empresas atreladas à FTX pra tentar arrecadar capital pra pagar os clientes. Mas, mas, isso daí não tem que ser feito pela FTX, tem que ser uma negociação por alguém que venha a assumir a FTX. E já que o Estado já fez a intervenção dele, então o Estado teria que fazer essa mediação. Não sou a favor do Estado, sou contra o Estado, mas, já que o negócio já tá feito, já tá nesse caminho aí, então que siga dessa forma. Para PT, privatizar correios está completamente fora de cogitação. Então, o Partido dos Trabalhadores, aí o seu líder máximo também, decidiu pronunciar-se a respeito disso. Então, novamente, a gente volta àquele tópico, né? Ah, uma empresa que não dá lucro. Então, se uma empresa não dá lucro, então por que ela tem que continuar existindo? Porque, assim, eu vou ser bem sério com vocês, tá? Eu vou falar só de mim, eu não vou falar dos outros. Mas eu, eu, Marcos, tenho muito problema com os correios. Porque, aqui, o correio, tem gente dos correios que vem lá na frente e o cara grita, Correio! Dá pra ouvir, né? Dá pra ouvir o que o cara fala. Só que, de vez em quando, eu não sei o que acontece, que aparentemente o cara faz assim no portão. E é uma chapa de metal que tem, eu tô no fundo da casa, o cara dá uma batidinha, parece que ele tá batendo na porta de alguém. E eu tô a uns 15, 20 metros de distância. Os cachorros latem, só que como elas latem por qualquer coisa, eu não sei, né? E daí, eu acho que deveria haver um esforço melhor. E eu já cheguei aí no portão, inclusive, e daí, o funcionário do correio tava anotando um negocinho, olhou pra minha cara e saiu fora, de cabeça baixa, não sei o que, e enfiou um papelzinho assim e saiu fora. Eu olhei aquilo, peraí, ele olhou pra mim, pôs o papelzinho ali, né? Tá bom, podia ter entregue na minha mão, mas tá. Daí eu peguei o papel, fui ver, era, um aviso de que eu não estava em casa, e que eu deveria retirar o negócio no correio. O cara teve a cara de pau, de olhar na minha cara, eu não tava bem no portão, eu tava a uma certa distância. Ele me viu, olhou na minha cara, e teve a cara de pau, ou seja, talvez ele já tenha esperado ali há um tempo, ou ele saiba que, ele sabe que se ele não gritar, ninguém aparece, então ele fala assim, ah, não vou me desgastar aqui chamando, ou bater com um pouquinho mais de força, sei lá. Então, então assim, as únicas vezes que eu tive contato com o serviço do correio, infelizmente, eu fui porcamente atendido, tá, foram raras as vezes que eu fui bem atendido. Então, se eu for pra classificar essa empresa de 0 a 10, pra ser bem justo, né, a minha nota vai ser 2, 3, porque eu, em determinados momentos, cheguei a ter um atendimento mediano. Fora isso, nas outras vezes, foi um atendimento péssimo. Sem contar que, né, muitas vezes o cara passa, eu não ouço, enfim, eu não posso nem mandar entregar coisa na minha casa, só pra vocês terem ideia, porque, né, eu tive sério, vários e vários e vários e vários e vários problemas com os correios. Sem contar que a empresa, ou não dá lucro, ou é um lucro ínfimo, então eu vejo que, deveria privatizar sim, deixa privatizar, cara, é melhor uma empresa tomar conta, porque assim, eu penso que o funcionário também deveria ter uma meta estabelecida, você tem que entregar, é, uma X quantidade, né, você vê pela média do que as pessoas conseguem, do que os carteiros, por exemplo, conseguem entregar, você pega por essa média, e que tem, quem tá muito abaixo da média, é necessário, ou fazer um estudo da região, pra entender o que que tá acontecendo naquela região, ou entender se, de repente, aquele carteiro tá passando por algum tipo de problema psicológico, ele tem algum tipo de dificuldade, retreinar o funcionário, ou se, de fato, ele tá insatisfeito com a profissão dele, tá só empurrando com a barriga e esperando a aposentadoria, e daí, tomar alguma medida como essa, demitir, enfim, então, o funcionário público, é, eu tenho um pouco de dificuldade, com qualquer tipo de funcionário público, porque, um cara que, ele, não pode ser demitido, ele não tem, por que, ser uma pessoa, é, justa com o trabalho dela, né, então, eu não consigo, ver com bons olhos aí, o correio, pra mim, tinha que privatizar, sim, bom, em província da Argentina, emitirá stablecoin indexada ao dólar, o projeto de lei, também autoriza artistas locais, a emitirem tokens não fungíveis, NFTs, para promover inclusão financeira e cultural, olha só, então, a Argentina é mais um dos países aí, que, tá passando por uma crise gigantesca, tá, com sérios problemas, e, acredita, que o lançamento de uma, né, que, de uma stablecoin indexada ao dólar, vai resolver, alguma coisa, até por que, quem é que controla essa stablecoin, quem é que vai gerir, as reservas, e quando um país está em crise, as pessoas passam mais a confiar em empresas internacionais, ou até mesmo, no estado, mas não no seu estado de origem, não no seu estado, não no seu governo do qual ele faz parte, ele prefere confiar em outros governos, então, por que cargas d'água, alguém, iria adquirir uma stablecoin, garantida pela Argentina, um país que está em crise, um país que está passando por dificuldades, ao invés de adquirir uma stablecoin, de uma outra empresa, enfim, né, e eu não sei, eu, se o Brasil, lançasse a stablecoin brasileira, é, com lastro, ou com paridade, ou com indexação, ao dólar norte-americano, eu não comprava, tá, eu confesso aí, que eu sou um dos primeiros, a não comprar, e a falar, para o pessoal não comprar, eu realmente não consigo confiar, então assim, a gente já não confia nas empresas privadas, tá, porque a empresa privada, ela é obrigada a ter lucro, para sobreviver, ela é obrigada a atingir metas, para ficar viva, agora o Estado, quando ele precisa de mais dinheiro, ele aumenta imposto, nunca vi isso, precisa de mais dinheiro, ah, vamos aumentar imposto, pô, imagina, que empresa é essa que tem orçamento infinito, que empresa é essa que, a gente gastou mais do que devia, poxa vida, vamos ter que pegar mais dinheiro, isso daí não faz sentido, cara, isso daí não faz o menor sentido, então os caras estão tomando uma medida aí, e vai ter uma dúzia de trouxa, que vai acreditar, que vai achar bom, vai ter uma vantagem ou outra, mas no fim das contas, é bem melhor dar um jeito de usar, qualquer outro tipo de stablecoin, que não a stablecoin, argentina em si, e aí e aí